O Facebook Ads de Mark Zuckerberg, você vai aprender a usar o chat GPT de Elon Musk e principalmente o Google Ads de Sergey Brin e Larry Page. Esses são empresários norte-americanos que criaram as novas formas de ganhar dinheiro, as novas formas de criar conteúdo na internet, sempre priorizando múltiplas fontes de renda. E por que eu citei esses empresários? Por que aqui no Brasil não tem redes sociais? Eu não sei porquê e não me pergunte, mas você pode acessar o link na descrição, você vai ter sete dias de garantia acessando o Antipobreza, você vai entender por que você tem uma pilha de diploma e não sabe ganhar dinheiro, não sabe usar uma rede social, não sabe criar uma página, criar uma conta de anúncio, criar um gerenciador de anúncio onde você possa vender os seus produtos como afiliado ou seus próprios produtos digitais mesmo, como cursos online e e-book. Todo mundo tira saldo dos vendedores de curso, mas eles não estão aí se desesperando e falando para as pessoas os seus problemas, não. Eles foram lá e resolveram o problema deles próprios. Eu sou o Cristiano Souza e estou aqui para dar o devido suporte a qualquer dúvida que vocês tenham. Até mais e boa sorte a todos vocês.